Olá, eu sou Michel Alves, sou dentista do Sesto do Rio Grande do Norte. E hoje eu quero falar com você que tem diabetes. Essa comorbidade, ela tem várias agravantes na saúde geral e também na saúde bucal. A principal dela é a doença periodontal, que é essa doença, ela se caracteriza principalmente pelo sangramento gengival. Mas aí com o passar do tempo, com a evolução da doença, a gengiva começa a perder forma, o osso ao redor do dente começa a ser reabsorvido até o dente ficar mole. E também tem outro agravante é que as bactérias presentes nessa doença, na gengiva, elas podem atingir o tráfego respiratório e causar pneumonia. Por isso que é tão importante você que tem diabetes redobrar os cuidados de saúde bucal nessa época de pandemia do Covid-19. Então os principais cuidados que a pessoa que tem diabetes ao higienizar sua boca são primeiro deixar as mãos limpas, né, higienizar as mãos, lavar as mãos com água e sabão. Depois, primeiro, sem primeiro, usar o fio dental, usar em todos os dentes, usar um pedaço de fio limpo em cada dente. Isso é muito importante para retirar os restos de sujeira entre um dente e outro. E por último, para finalizar, a escovação. A escovação ela tem que ser feita com a escorva macia, com as cercas todas retas e que você consiga alcançar todos os dentes presentes na sua boca. Lembrar também de não esquecer de higienizar a língua e se tiver próteses, tá bom? Cuidar da saúde bucal é cuidar de você. Pode contar conosco.